O ex-primeiro-ministro israelense Ariel Sharon está cada vez mais perto da morte. Foi o que afirmou nesta quinta-feira o diretor do hospital em Tel Aviv, onde ele está internado. Definitivamente, ao olhar os parâmetros, vemos uma deterioração lenta e gradual do funcionamento dos órgãos de Ariel Sharon. Este é o terceiro dia consecutivo com notícias sobre a piora do estado de saúde de Ariel Sharon de 85 anos. O quadro dele se agravou por problemas renais após uma cirurgia na última quarta-feira. O líder da direita nacionalista israelense sofreu um derrame em janeiro de 2006. Desde então, permanece em estado de coma.